Rony, a gente vê umas fotos suas aqui, você com muita virilidade, né? Você sempre foi um homem muito viril pelas fotos, a gente observa tudo isso, né? E tem um assunto que a gente adora tocar sempre, porque você fala disso sem pudor, que é a sua sexualidade, que você exerce ela muitíssimo bem até hoje, né? Conta isso pra gente, como que tá essa fase agora acabando a pandemia? Olha lá, caiu o queixo. Olha, a pandemia nesse sentido me ajudou muito. Eu vou contar uma coisa, não conta pra ninguém, é só entre nós aqui. A Kika, ela começou a ter uma sintomatologia de menopausa com 57 anos de idade. Bom, aí conversa daqui, conversa dali, aquela coisa, aí vai no ginecologista, aí tal, 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 e tal. Nós vamos fazer uma reposição hormonal? Ela disse, acho que sim, se é necessário, se tá faltando hormônio, vamos repor. Meu Deus! Meu Deus! Você tem ideia? Você tem ideia? Olha, grande virilidade masculina. Você tem testosterona em 200, 200 e pouco. Ela tinha 400. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! E eu, bom, muito bom, é maravilhoso, sem dúvida nenhuma. Só que isso me levou pra um caminho que eu desconhecia, que todo mundo fala em andropausa e não sei o que, em menopausa. Tudo isso é uma falácia, porque se você é estimulado... Eu nunca tomei, eu nunca tomei na minha vida o trovão azul, nunca. Meu Deus! O trovão azul nunca tomei. Mas a moça encostava em mim... Ei, choque! Que maravilha! Não conta pra ninguém também. Sabe o que é 4 horas da manhã? Amor! Mentira! 4 horas da manhã, 7 horas da manhã. Era uma maluquice. E você acaba se envolvendo com essa história. E eu sou vítima hoje de bullying, direto. O que eu faço de bullying, você não faz ideia. Ah, é, conta a outra, vai. O quê? Com essa idade? Você quer que eu acredite nisso? O que eu vou fazer? Eu não conto mais. Eu fiquei quieto no meu cantinho e, claro, realizo os meus sonhos. É inveja, Rony. É inveja. Eu não sei, Soninha, porque eu sempre ouvi essa história. Depois de algum tempo, você perde a libido ou cai um pouco. Você não tem a mesma, vamos dizer, peridocidade. Tá. É, porque antigamente, a gente garoto é todo dia. Na verdade, não, são as 4 da manhã, né? Aí, você tem, sei lá, duas vezes por semana, três vezes por semana, e as pessoas ficam gozando de mim. Ai, meu Deus do céu. Conta mais, conta sempre. Aí, quem sabe o pessoal se anima também, né? Ele tanto contou que falou que faz duas e meia. Em uma entrevista, ele falou, faço duas e meia. Com a Cidinha Campos. Ela é minha amiga de muitos anos, né? Aí, quem você vê? Eu digo, não. Assim também não. Três, não. Vamos dizer, vamos dizer, dois e meia e tal. Aí, todo mundo caiu de pau em cima de mim. Não tem meia. Não existe isso. Meia transa? Eu nunca ouvi falar. Não existe meia transa. É só tirar a roupa, eu próprio. O Rony... Foi uma brincadeira. Foi uma brincadeira. Levaram a sério aquilo. Levaram a sério como se fosse uma preparação para uma outra coisa. Gente, era uma piada. Uma brincadeira. Mas todo mundo leva a sério.